Olá, muito boa tarde, início de noite, estamos começando o Radar dessa sexta-feira, final de semana chegando e tu ligado no sinal digital da TVE em qualquer parte do estado do Rio Grande do Sul. Hoje a gente fala sobre alguns eventos pra lembrar e relembrar a vida e obra do grande, maluco, beleza, Raul Seixas, que acontece nesse final de semana pelo estado e na sequência a gente tem mais algumas coisas legais pra falar sobre o Radar, principalmente lembrando que o Radar está nesse mês de maio, completando seus 22 anos de exibição pela TVE aqui para todo o estado e pelo YouTube, pelo mundo afora. Então fazemos o seguinte, já que falamos em Raul, começamos já com o pessoal fazendo o Raul Seixas e daqui a pouco eu converso com essa galera e você vai entender melhor o que eles estão aqui e o que eles fazem pelo estado homenageando o Raul Rock Seixas. Fala lá com eles. Hoje é domingo, me sei, praia, céu de anil, tem sangue no jornal, bandeiras na Avenida Azil. Lá por detrás da triste linda Zona Sul, vai tudo muito bem, formigas que trafegam sem porquê. E das janelas, destes quartos de pensão, eu como vetor, tranquilo eu tento uma transmutação. Rorrou seu moço, do disco voador, me leve com você, pra onde você for. Rorrou seu moço, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Beleza, agora eu explico então. O que é que está acontecendo aqui, ó. Que é o projeto Raul Rock História. Pode passar o TV pra mim aí, por favor, Newton Silva. Raul Rock História. O homem e sua obra promove ações culturais que tem como objetivo a divulgação, a vivência e o debate sobre a vida e obra do compositor baiano Raul Seixas. O projeto foi criado pelo ator, diretor e produtor Rodrigo Bizol, que aqui está. Grande fã, entusiasta da obra de Dom Raulzito e tem uma pesquisa sobre o artista há 20 anos. E a segunda edição do evento, que acontece agora em maio, vai realizar uma série de eventos culturais. Serão shows, workshops e encontros com destaque ao encontro que acontece neste domingo, com a presença do fundador do Raul Rock Clube, do Raul Seixas, ex-fã-clube oficial, amigo, parceiro e divulgador da obra do Raul Seixas, o Silvio Passos, que também está aqui do nosso lado aqui. Beleza? Então vamos começar pelo seguinte. Começar pelo projeto, então, Rodrigo. Esse projeto que tu da onde bolou com a ideia, só pelo fato de ser fã, tu resolveu fazer a jogada. Como é que é, cara? Na verdade, como tu disseste mesmo, há muito tempo que eu venho pesquisando a vida. Claro que comecei curtindo lá na infância a música de Raul e a partir dali surgiu a curiosidade e também a vontade de conhecer um pouco mais. Na verdade, o primeiro contato que eu tive com a obra de Raul foi uma fitinha cassete que um pedreiro esqueceu lá em casa, com os maiores sucessos de Raul Seixas. E daí eu escutei, mas o que esse cara está dizendo aí? Isso eu com 10 anos, né? E daí, a partir dali, eu comecei a consumir, eu comecei a pesquisar. Aí, um pouquinho depois, eu conheci o Silvio e daí, a partir dali, eu não parei mais de incomodar ele procurando pra um dia, talvez, tornar esse som em realidade, que hoje é o Raul Rock Store. Bom, Silvio, e tu deve ser procurado por muitos fãs de Raul, porque tu detém um grande acervo do Raul, né? Inclusive, doado, parte desse acervo, pelo próprio Raul, né? Que tu teve a oportunidade de conhecer, e não só como fã, se tornar um grande amigo do cara, né? Exatamente. Esse trabalho meu, de pesquisa, de coleta de material, já vem rolando desde 81, são 35 anos, coletando coisas. Metade do meu acervo foi o próprio Raul que me deu. A outra metade, eu fui garimpando por aí, a mãe do Raul me dando coisas, as filhas, ex-mulheres, amigos, produtores, músicos. Então, o acervo é muito grande, e realmente sou procurado até por seres alienígenas. Os moços do disco voador aparecem por aí. Sempre aparecem, querendo alguma coisa. Pô, esse maluco Beleza deixou alguma coisa que a gente não conhece aí ainda. E esse acervo meu também acaba virando discos, livros, produção cinematográfica, peças de teatro, enfim. É um material muito rico, que a gente não... É um baú sem fundo, vamos colocar assim. Pois é, aquele material que veio do baú do Raul, também é um material que a gente viu no filme, agora o último documentário. Também deu-se um jeito de não só manter esse material guardado, preservado, como fez com que divulgasse, né? Que a grande maioria das pessoas tivesse acesso a todo esse material, né? A minha ideia sempre foi essa, né? Hoje é muito comum a gente ver uma expressão aí, vamos compartilhar coisas de Facebook e tal. Então, eu fazia isso antes do Facebook existir. Eu comecei a compartilhar isso na década de 1980. Não tinha por que eu guardar isso pra mim. Quer dizer, o Raul me incumbiu de ser o guardador, mas não egoisticamente. Vamos passar isso pros pesquisadores, pros fãs, pros estudiosos de Raul Seixas, e até porque não da música brasileira, do rock feito no Brasil. A minha função, até o final da minha vida, é essa. É estar compartilhando isso de uma maneira bacana, de uma maneira honesta e muito bem feita. Eu sou chato nesse ponto. Se não for bem feito, eu não faço. Porque eu tenho o nome a zelar e também o nome a lazer, né? Oi, o fã-clube já é um dos... O que tu detém é o maior do Raul Seixas que a gente tem no Brasil, né? Sim, sim. Quantas carteirinhas temos, né? Rapaz, eu comecei o fã-clube, não existia internet. A gente tinha correio, máquina de escrever, mimiógrafo, xerox. Então, naquele momento, eu tinha cadastrado ali por volta de 20, 30 mil pessoas, Brasil e algumas figuras fora do Brasil. Japão, Portugal, Estados Unidos. Com a chegada da internet, já não dá mais pra eu ficar fazendo carteirinha, assinando uma por uma, carimbando uma por uma. Com a chegada da internet, esse número, e com a morte do Raul, enfim. Eu não sei te precisar, mas talvez hoje, uns 100, 200 mil pessoas ligadas diretamente só ao fã-clube. Porque existem alguns fãs que são meio radicais. Ah, não quero saber dessa coisa de fã-clube, eu não sou tiete. Mas a proposta do meu fã-clube também nunca foi essa coisa de ser tiete, de ser fã descabelada. Não. A gente tem uma proposta de preservação de memória, de alguma maneira, já que o próprio Brasil não colabora pra que os grandes nomes do cenário artístico brasileiro, até da literatura e tal, do teatro, da televisão, enfim, não existe uma preocupação de preservar o trabalho dessas pessoas. Então, eu até de uma maneira meio pioneira, eu inverti esse valor de fã-clube. Fã-clube, ele tem uma importância cultural pro povo brasileiro. Que é essa coisa de preservar um trabalho voluntário, sem apoio nenhum de nenhuma instituição cultural, de algum órgão oficial do governo. Não, esse é um trabalho feito por pessoas que têm essa paixão e que fazem isso inconscientemente. Estão preservando a memória de grandes nomes da nossa cultura. De certa forma, mantendo viva a segurança. Mantendo viva, exatamente. Silvio Rodrigo, vou pedir pra vocês ficarem mais um pouco conosco aqui. A gente conversa mais um pouco, troca mais uma ideia, faz mais um somzinho na sequência aí. Fala sobre o projeto também, fala que vocês estavam agitando em algumas datas aqui, não só em Porto Alegre, mas também pelo interior do estado. E a gente vai pra um clipe. Um clipe que tem a ver com essa função que eu tava falando no começo do programa aí, com 22 anos de radar rodando aí. Uma das bandas que acompanha ali, parelho com esse começo do radar, lá pelos anos 90, mais precisamente em 92. É o Graforréia Chilharmonica. A gente confere o clipe. Inclusive, aparece ali entre os personagens a Thaís Castro, que foi uma das apresentadoras aqui do radar. Também aparece o Tonho Croco, na época, chamado apenas de Gordo Antônio. Vai ver que ele, por que chama de Gordo Antônio, que aparece comendo um bagulho e ele tá gordacho. E o próprio Frank George, que já foi apresentador do radar e é vocalista e baixista da Graforréia Chilharmonica. Então, roda o VT.